As imagens que a gente vai te mostrar agora, elas são assustadoras. Pode estampar já, Caílinhos? Mãe e filha. Olha lá, ó. Mãe e filha sendo atropeladas por um carro em Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Isso aconteceu no bairro Rio Verde. A sorte é que esse carro não estava em alta velocidade, mas é o descuido que a gente sempre fala à criança. Um segundo de desatenção pode virar uma tragédia. Você vê que a mãe atravessa com a criança? Está saindo dali, saindo de uma farmácia e indo para o outro lado da rua. A primeira parte da rua, ela atravessa segurando a mão da criança. Na segunda, a criança se solta e não percebe que está vindo um outro carro. Por isso, sempre orientação. Criança na rua é filha, olha para os dois lados. Você viu que a menininha para quando vê o carro? É exatamente isso que acontece. E isso os especialistas afirmam. Microsegundos antes da gente ser atropelado, a reação normalmente é essa, ó. Na hora do pânico, a gente trava no meio da rua e aí a criança é atropelada, a mãe também. A imagem é muito forte, é muito pesada, é dura de se ver. Mas olha a sorte, a criança tem um anjo da guarda, aliás, tem um batalhão de anjos da guarda a cada criança. As duas saíram apenas com ferimentos leves. Ninguém teve um dano muito maior aí, a não ser o susto enorme. E ainda bem que esse motorista estava devagar e conseguiu frear. A menina estuda em um colégio próximo ali da região. A mãe saia com ela de uma farmácia depois da aula. Um carro deu passagem, o outro não viu. E quase acontece uma tragédia. Que pancada, hein? Que imagem, gente, assustadora de deixar qualquer um estarrecida lá. Segura! Dá só aquela pancada mais leve. E ainda bem que foi desse jeito. Porque senão estaríamos falando mais uma vez de uma tragédia na região metropolitana, exatamente por causa do trânsito. A menininha chega a olhar o carro. Ela para e fica olhando o carro ali, petrificada, assustada, com toda a situação, ao ver que poderia acontecer o atropelamento. Rapaz, que coisa! Olha lá! Tem hora mesmo que é só uma força divina, seja lá qual ela for que você acredite, para salvar a molecada e evitar uma tragédia muito maior dentro de uma família.